Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, uma vereadora daqui palma de Monte Alto me acusa de levar a informação e distorcidas para vocês telespectadores. Vamos esclarecer os fatos? Eu sou Erasco Correia, eu falo aqui para as plataformas Porta Influência e as plataformas Erasco Correia, tá bom? Então vamos lá falar do que se trata. Olha só, na segunda-feira, na última segunda-feira, dia 27 da Câmara, foi colocado para votação o projeto de auxílio às pessoas autistas para beneficiar. Com isso, o projeto não foi em votação porque a vereadora Selma pediu vista, o vereador Miro pediu até para anular o projeto. Com isso, eu levei informações que a Câmara de Vereadores recusou aprovar o projeto. Então, até o momento, onde é que está a distorção da informação? A vereadora Adriana foi no grupo de WhatsApp lá com as pessoas comentando da matéria que eu soltei, que eu sempre publico e divulgo para as pessoas que o projeto não foi votado porque a vereadora pediu vista para apresentar a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Saúde. Não é bem assim, né, vereadora? Vamos lá, uma vez que o projeto foi levado para a Câmara para ser votado, mesmo que o vereador pede vista, outro pede para retirar, o projeto não foi votado, a votação foi negada. O projeto foi para a pauta, o projeto foi para a invotação, só não foi votado por conta do pedido de vista. Claro que a vereadora que pediu a vista tem todo o direito e deve me explicar e minhas plataformas estão à disposição. Lembrando bem, vereadora Adriana, que a senhora compactuou com o pedido de vista da vereadora Selma e também compactuou com o pedido de anulação de retirada do projeto do vereador Miro. A senhora lembra? Lembrando que a sessão foi transmitida ao vivo e está gravado. A senhora falou no plenário que concorda com a vereadora Selma e também concorda com a vereadora, com o vereador Miro. E aí? A vereadora concorda com o pedido de vista, revisão do projeto ou a senhora concorda com a retirada? Agora a senhora vem dizer que eu levei informação distorcida para o público? A minha plataforma alcança mais de 300 mil contas por mês. Você acha que eu vou levar mesmo uma informação distorcida para o meu público, que sempre me acompanha? Você acha que é meu papel? Eu nunca fui e nem vou levar e não é meu perfil levar informação distorcida. Meu perfil é levar as informações que acontecem, tá bom? Em momento nenhum, levei informação distorcida para o público e acredito que a vereadora foi infeliz, ainda mais comentar no grupo lá do WhatsApp. E algumas pessoas compartilharam, curtiram ainda a mensagem e entendeu que a vereadora tem razão e eu, no caso, estou distorcendo os fatos. Não estou distorcendo. Volto a relembrar. Eu dei a notícia que o projeto foi para a pauta, os vereadores, a Câmara de Vereador recusou a votar no projeto por conta do pedido de vista. Ou eu estou errado? Desde quando o projeto vai para a Câmara para ser votado, que tem pedido de revisão, outro vereador pede para retirar, o projeto foi negado de votar. Ou então a vereadora vem me explicar se tem alguma coisa errada, onde é que está a distorção nisso aí. Agora, se quer sair por cima para dizer que não votou no outro projeto, aí a vereadora tem que explicar com seus eleitorados aí, tá bom? Lembrando que a vereadora compactuou com a vereadora Selma, com o pedido de revisão, e também, ao mesmo tempo, compactuou com o vereador Miro, que pediu até, solicitou até que o projeto fosse retirado. Eu estou mentindo. Está gravado lá no Porta Influência. Você, telespectadores, pode acompanhar lá no canal YouTube Porta Influência e também nas plataformas Porta Influência Elas Corrêa, tá bom? Como toda segunda-feira, eu vou continuando a informação para vocês, tá bom? Lembrando, em momento é um, não vou distorcer nenhuma informação. Sempre estou comprometido com a verdade. Curte, compartilha, segue a gente aí. Se você gosta do nosso conteúdo, dá aquele like e fortalece a gente aí. Valeu!